O de cabelo no reflexo, eu tô a cara do crime, vários fininhos de ouro Lancei camisa de time, a buceta da novinha, piscando igual vagalume Em todo lugar que eu passo, deixo um rastro de perfume Paqueando dizer mil, do jeito que eu tô ciente Inimigos me perseguem, mas é Deus quem vai na frente Nem precisa de segurança, eu sou especialista, se surge desconfiança Eu boto as gemas na pista, tô sempre pelos acessos Observando tudo, eu não moro de aluguel Na mente de vagabundo, sem render para ninguém Broto sem ninguém saber, depois que eu roubo a cena Saio sem ninguém me ver, porque no mundo de hoje em dia Temos que andar na infra, quem toma distraído Dá de óculos, dá de chifra, que quem tenta se arrebenta Já tentaram várias vezes, porque nós ou é a gente Nunca vai ser eles, por aqui tá tudo calmo Fico de marachua, cada esquina e cada palco Deus é a dor do lugar E lá lá e lá e lá e lá e lá Deixa o meu cavalo andar, é pra deixar fluir É pra firma, vou esperar E lá lá e lá e lá e lá Sem essa de perder Mas vai seguir vivendo e deixando ele viver E lá lá e lá e lá e lá É senador, camarada, é pra deixar fluir Pra firma prosperar E lá lá e lá e lá e lá Sem essa de perder Mas vai seguir vivendo e deixando ele viver Demora dois p do dendê Tu é foda, hein, moleque Lá lá e lá e lá e lá Deixa o meu cavalo andar, é pra deixar fluir É pra firma prosperar Lá lá e lá e lá e lá Sem essa de perder Mas vai seguir vivendo e deixando ele viver E lalaiá, lalaiá, é senador, camarada, é pra deixar fluir, pra firma prosperar Lalaiá, lalaiá, sem essa de perder, mas vai seguir vivendo e deixando ele viver O de cabelo no reflexo, eu tô a cara do crime, vários fininhos de ouro Lancei camisa de time, a buceta da novinha, piscando igual vagalume Em todo lugar que eu passo, deixo um rastro de perfume, paqueando dizer mil Do jeito que eu tô ciente, inimigos me perseguem, mas é Deus quem vai na frente Nem precisa de segurança, eu sou especialista, se surge desconfiança Eu boto as gemas na pista, tô sempre pelos acessos, observando tudo Eu não moro de aluguel, na mente de vagabundo, sem render para ninguém Proto sem ninguém saber, depois que eu roubo a cena, saio sem ninguém me ver Porque no mundo de hoje em dia, temos que andar na infra Quem toma distraindo, é de óculos, é de chifra, que quem tenta se arrebenta Já tentaram várias vezes, porque nós não é a gente Nunca vai ser eles, por aqui tá tudo calmo, pico de marachuá Cada esquina e cada pau, Deus é a dor do lugar E aí dois pedo e nele, divulga! Lalaia, alaia, alaia, deixa o meu cavalo andar É pra deixar fluir, é pra firma prosperar Lalaia, alaia, sem essa de perder Vai, vai seguir vivendo e deixando ele viver Lalaia, alaia, é senador, camarada É pra deixar fluir, vai firma prosperar Lalaia, alaia, sem essa de perder Vai, vai seguir vivendo e deixando ele viver Lalaia, alaia, 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 al